Aloha! Pergunte ao vivas! Hoje uma pergunta muito interessante, uma pergunta muito legal, do Alexandre Coreixas. Tem mais facilidade para o ukulele? Quem toca violão ou quem toca cavaquinho? Depende da sua experiência no violão ou da sua experiência no cavaquinho. Há muitas respostas possíveis. E se tratando do violão, vai depender da sua experiência com o instrumento. Se você está acostumado a tocar o violão de palheta, seja o violão de corda de aço como esse, ou mesmo um violão de corda de nylon com palheta, a mão direita já não vai ser uma transição tão simples ou tão direta para o ukulele. Já que a maior parte das técnicas interessantes do ukulele são executadas sem palheta. Não é incomum conhecer gente que vem do violão tocado com palheta, vai para o ukulele e acaba usando a palheta também, claro, porque se sente à vontade, não quer dizer que está errado ou que é impossível fazer, mas você acaba não tirando o som mais tradicional e o timbre mais bacana do instrumento. Saindo do violão de cordas de aço que eu acabei de tocar e vindo para o cavaquinho, o que vai modificar é o tamanho, porque o material das cordas é o mesmo e geralmente também, tanto no violão de aço quanto no cavaquinho, fica mais legal você tocar com a palheta. O violão de aço ainda dá para tocar também com a mão direita, mas o cavaquinho fica mesmo legal é com a palheta. Então nesse ponto, no material das cordas e no uso da palheta, eles vão empatar, não vai ter diferença. Agora o cavaquinho vai ter uma diferença razoável para o violão, que é o tamanho. Se for pensar pelo tamanho, você vai se sentir mais à vontade de fazer a transição do cavaquinho para o ukulele do que do violão de corda de aço com palheta para o ukulele. Se você toca violão sem palheta, usando os dedos da mão direita, aí isso já é um ponto de contato muito interessante entre o violão e o ukulele. Se você usa o violão de corda de nylon, como o Francisco Renan, meu amigo que está aqui hoje, aí você vai também sentir outro ponto de contato bem interessante. Vai ser uma transição boa do violão de corda de nylon, tocado com a mão direita e não com a palheta, para o ukulele. Isso é bem interessante. Eu gosto muito, inclusive, da timbragem do violão de nylon com o ukulele, especialmente para tocar o choro, já que muitas vezes os instrumentos de corda solistas no choro são de corda de aço, bandolinho, cavaquinho. Eu acho que a timbragem nylon com nylon, ou nylon com nylon gut, que é um nylon aqui misturado da áquila, é uma timbragem bem interessante. Por outro lado, a mão esquerda pode apresentar algumas dificuldades na transição do violão para o ukulele. Embora a mão esquerda do violão seja algo bem complicado, bem difícil de desenvolver, a técnica de mão esquerda em linhas gerais, há quem estranhe o tamanho do braço do ukulele e acho que tem pouco espaço para fazer os acordes. O acorde de Mi maior, por exemplo, no ukulele, é um acorde que mostra essa dificuldade de transição. Muita gente está acostumada a fazer coisas no violão e tem dificuldade em fazer esse acorde no ukulele. Inclusive busca alternativas. Agora, uma outra variável. Se você toca a cavaquinha na afinação, que não é a mais comum, a Ré-Sol-Semi, isso vai te levar com mais facilidade para o ukulele. Especialmente se você vier para o ukulele barítono, que tem também a afinação Ré-Sol-Semi. Mas tem o seguinte também. Como as cordas do violão, a partir da quarta corda, são Ré-Sol-Semi, também é fácil passar do violão para o ukulele barítono. Também tem as cordas Ré-Sol-Semi. Existe uma semelhança para fazer os acordes, as escalas e a mesma afinação. Se você está acostumado a tocar arpejos no violão, rasgueados, você vai ter facilidade para passar para o ukulele, já que esses elementos também são muito idiomáticos do ukulele. Mas o ukulele é um instrumento com vida própria, com história, com técnicas próprias. Então, nem tudo que você faz no violão e faz no cavaquinho, você vai conseguir fazer aqui no ukulele também. Então, esteja preparado para embarcar em uma aventura e aprender coisas novas. A afinação reentrante do ukulele, ou seja, essa corda aguda aqui em cima, proporciona algumas coisas que no violão e no cavaquinho você não consegue fazer. Como, por exemplo, fazer esse acorde de Fá com sétima maior, ter as mesmas notas tocadas em outra digitação e de cabeça para baixo. Ou seja, de baixo para cima, né? Antes eu fiz isso. Depois eu mudo, faço a mão assim e obtenho as mesmas notas. Então, Alexandre, não existe uma resposta pronta. Existe muita coisa para você aproveitar e outras para você se aventurar. Principalmente se aventurar e aprender o ukulele como um novo instrumento. E não como uma variável do violão, uma variável do cavaquinho. E sim como o ukulele, como ele merece ser tratado. Obrigado por sua excelente pergunta. Espero tê-la respondido bem. Você que ainda não deixou a sua, deixe aqui nos comentários, em qualquer rede social que você conseguir me achar. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho de notificações e até o próximo vídeo de perguntas. Aloha! Tchau! 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 Obrigado.